Salve salve rapaziada, tranquilidade? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma sensizinha atualizada aí no Free Fire pra vocês né Espero que vocês gostem dessa sensibilidade Já queria estar falando logo aqui no começo do vídeo que quem testar Eu quero que vocês deixem nos comentários o feedback Ou estar respondendo geral comentário ou não nos comentários Então não esquece de estar testando e deixando aqui nos comentários sua opinião sobre essa sensibilidade Se você entrou nesse vídeo no intuito de ficar só dando vermelho Pode ter certeza que esse é o vídeo certo Mas antes de eu estar entrando ali na tela do jogo pra eu estar passando a sensibilidade Só queria estar pedindo pra quem ainda não deixou o like Já deixa o like aí pra estar ajudando nós Isso me motiva demais a estar trazendo mais conteúdo E assim o YouTube entende que vocês gostaram do vídeo E vai recomendar para mais pessoas que estão à procura de uma sensibilidade Não esquece de se inscrever no canal pra não chegar aos 7 mil inscritos ainda esse mês Falta 530 inscritos, então eu conto com a sua ajuda E agora rapaziadinha, eu vou estar passando aqui o tamanho do botão de tiro Que vai estar ajudando você a subir o seu capa na sensibilidade do Free Fire O tamanho aqui é 48% como vocês podem estar vendo ali em cima A transparência está aparecendo pra vocês também Já coloquei esse botão de tiro que está top Caso você queira meu hoodzinho está aí na tela, é só você copiar Hoodzinho top 3 dedos aí E agora sensibilidade, não é o que vocês mais queriam ver Que é geral 94%, ponto vermelho 90%, mira 2x94, mira 4x87, mira WM50 e a olhadinha 40% Lembrando que não é obrigatório você usar a olhadinha Pode deixar desativado que não vai mudar nada a sua sensibilidade dentro do jogo E é isso né família, agora que eu já mostrei as configurações no Free Fire Borela para a tela das configurações do celular Já está passando DPI, velocidade do ponteiro Ponteiro grande do mouse e muito mais opções Fala minha tropa, já estou aqui com as configurações do celular aberta A primeira coisa que vocês aí estão fazendo é estar clicando em tela Dar um clique em cima, avançado E a primeira coisa que eu estou falando aqui família É economizar bateria Vocês aí em taxa de atualização e deixam no automático Recomendo demais pra quem quer jogar bastante tempo Ter uma bateria que dura demais Deixa no automático porque 90Hz gasta muita bateria Vai ficar mais fluido né, mas não compensa a quantidade de bateria que vai gastar Aí vocês voltam, vai, tamanho da fonte aí rapaziada Vocês vai estar deixando em padrão Esse tamanho de fonte é o melhor que tem Não tem outro melhor Todas as minhas sensibilidades é com ele e todas ficam muito boas Então já coloca aí no padrão E agora vocês podem estar voltando Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês velocidade do ponteiro e ponteiro grande do mouse Vou estar pesquisando ali em cima a palavra ponteiro né Assim que aparecer as opções aqui família Ó, já apareceu aqui o ponteiro grande do mouse primeiro né Vocês vai estar deixando ativado Muito importante você estar deixando ativado pra essa sensibilidade ficar boa O acesso com interruptor aí família Vocês deixa idêntico ao meu aí Se eu tiver com alguma coisa diferente Coloca igual ao meu pra ficar bom nessa sense Eu testei com ele ativado aqui com outras opções E ele ficou melhor desse jeito Velocidade do ponteiro aí né Que é muito importante você colocar igual a minha aí no máximo Arrasta a barrinha até o máximo que der né Familiar de vocês aí Dá um ok que vai ficar top E aí vocês podem estar voltando pro início E pra quem nunca colocou DPI Vocês tem que estar com a opção do desenvolvedor ativada Ah, mas como que ativa? Então vou estar passando aqui nesse vídeo também Vocês vão em sobre o telefone Dá um clique Vai até o número da versão Dá cinco cliques bem rápido Assim que aparecer que não é necessário que você seja um desenvolvedor família Já vai ter desbloqueado Aí vocês podem estar voltando Aperta ali em cima na setinha Vai em sistema Dá um clique Avançado E aí vocês vão ter desbloqueado a opção do desenvolvedor ali A última opção Aí vocês vão estar clicando em cima dela Rapaziadinha, é muito importante você estar ativando Então faz esse passo a passo aí E agora é só achar a opção menor largura Que é a opção que define sua DPI Também vou estar passando aqui o número de escalas de animações Rapidinho Mas antes de eu estar mostrando Deixa o like família É muito importante você estar deixando o like Isso ajuda o YouTube a entender Que vocês estão gostando do vídeo Pra recomendar mais Aumentar o alcance Você deixa a escala tudo aí num X né Se o seu ativer diferente E aí clica em menor largura ali E apaga E pode colocar rapaziadinha 866 Essa é a DPI do vídeo de hoje 866 Não se esquece de estar se inscrevendo também Pra ajudar a gente a chegar nos 7 mil inscritos ainda esse mês Falta só 500 inscritos Então tamo junto é nóis Fui, obrigado E aí